Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. Olha, eu vou escolher uma cena de Central do Brasil em que os dois personagens principais, que são Josué e Dora, dividem pra primeira vez o mesmo local, que é o apartamento de Dora. Entra. Pra tornar a cena possível, a gente, primeiro, em como escolher uma locação que funcionasse pra esse encontro, não achamos essa locação e acabamos construindo essa locação em estúdio. Então, o que você tá vendo é uma cena em estúdio. Eu queria muito reproduzir, na verdade, uma geografia a qual Dora é submetida quase todos os dias, porque ela pega o trem da Central pra ir e voltar de casa e é lá que ela trabalha. E o apartamento dela, de uma certa forma, o prolongamento do trem também, ele é desenhado como se fosse um vagão de trem. E os seus filhos? Não tem filho, nem marido, nem família, nem cachorro. Então, eu posso ir no banheiro? É. Pode, ué. Onde é? É ali. Oi, Dora. E você sente isso vendo a cena e no desenrolar da cena, quando o personagem Marília chega, um traveling vem e você percebe que aquilo é uma continuação de uma cena que você viu anteriormente, que é o vagão do trem da Central. Esse é o Josué. Dessa cena tem muito a ver com a geografia na qual a gente estava trabalhando. Aquele espaço, ele é um pouco, ele se quer claustrofóbico, da mesma forma com que as vidas daqueles personagens são claustrofóbicas. Olha aqui, você devia ser mais agradecido, viu? Olha aqui. Há também na cena uma preocupação em trazer à tona as primeiras informações pessoais dos personagens. Pela primeira vez você aprende o que o pai de Josué fazia e você também aprende que o personagem de Fernanda e o personagem de Marília são ambas professoras que não conseguiram continuar com aquela carreira ou foram aposentadas e não conseguem chegar no final do mês com aquela apresentadoria. Então, são não mais dois personagens órfãos, mas três personagens órfãos e um pouco reféns da realidade brasileira naquele momento, naquele país. Ué, então quem cuida de vocês? É, a gente mesmo cuida da gente. A tua mãe também não vivia sozinha? Quem é que cuidava dela? Era eu, né? E o teu pai nunca quis aparecer? Ele trabalha demais, é carpinteiro, trabalha com madeira, sabe fazer mesa, cadeira, porta, pião. Graças à generosidade de Fernanda, que foi uma professora e uma colega de trabalho absolutamente sensível, delicada com ele, o Vinícius entrou nesse filme com corpo e alma. Meu pai e o pai dela eram motoristas daqueles trens enormes, sabe? Era tudo cachaceiro também. Era uma merda.